MÚSICA 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 Como disse o pastor Vanderlei, lá embaixo, tem pessoas que olham nas grandes catedrais, é lá que eu quero entregar, Deus falando é o tempo, tem mendigo na rua, vai pregar para ele, vai salvar ele, vai buscar ele, Deus tem os projetos dentro da vida da igreja, aleluia, Deus tem projetos para a sua vida, e uma coisa eu tenho certeza, o tempo de cantar vai chegar, 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 o tempo de cantar na sua vida, vai chegar, Deus do Senhor, da tua alma nesta noite, seja um crente, que tenha contato com Deus, nós precisamos estar na fiação com Deus, nós vivemos aqui, mas o comando não pode partir daqui, tem que vir dele, Tem pessoas, olha bem, você acha, que o vale é lugar de alegria, ou de tristeza, e o monte, sabe o que eu fui entender, que o monte para muitos, para muitos, é lugar de alegria, mas para Deus de tristeza, E o vale é lugar de alegria, e o vale é lugar de alegria, você sabe porquê? Porque a gente falou isso, essa madrugada, porque as vezes, a pessoa é crente, chega no monte, e para orar, ninguém ora mais, viu? Pegou carro novo, que escola dominical que nada, vou passear para o clube, vou para a praia, ele está lá, feliz, e Deus triste, ninguém vê mais o camarada fazendo nada, ele só está com um grupo de amigos seletos da igreja, para uma pizza no sábado da noite, só vai na Santa Ceia, para dizer que ele está desviado, um monte para muitos, não é chegado o seu tempo, e você não tem estrutura, para suportar o monte de Deus ainda, mas lá no vale, quando você está aflito, eita, quando Deus pega esse que está no monte, me atribular, e bota no vale, Jesus fala, eita, até que enfim, ele voltou a falar comigo, Amém! Glória! Tem que crer que tem lá em cima, Deus puxa ele, vem aqui meu filho, aí ele sai lá do monte, perto de casa, perto de carro, aí chega o Senhor! Aí Deus falou assim, há quanto tempo eu queria ouvir a sua voz, meu filho! Chega, vamos te orar, vamos dar graça! Deus quer te tratar, 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 Deus tem o tratamento espiritual, para a tua vida! O crente, reboto, as ações dele viraram no alto, quando você tem comunhão com o Espírito, e você vai entrar no afrio, o Espírito Santo, toma o seu coração e fala, meu filho, não vai para mim não, vem para cá, não é o seu caminho, se você para, e pá, o Espírito Santo te pega pelo baixo, meu filho, aí você vai passar a mão para o quarto, fala, vim para cá, deixa eu colocar você na tria, meu filho, o crente que tem intimidade com Deus é guiado por Deus, anda com Deus passa com Deus vive com Deus se você nesta madrugada tem essa convicção sabe que Deus tem um projeto para a tua vida e Ele vai cumprir em nome de Jesus Cristo Deus vem para você vem com ódio e indecência o que Deus tem para a igreja é muito melhor do que qualquer parqueiro que você vai fazer com Satanás o que Deus tem para a igreja vem do céu vem do céu, vem do céu quer que a tua camada raça não precisa vai ganhar para ser abençoado não precisa vender a alma o caráter Deus quer te moldar, Deus quer me moldar Deus quer fazer você um crente vitorioso não se enrose com essas pequenas coisas que Satanás tem colocado diante dos seus olhos não faça como esse a rua e por um prato de ventilha vem do seu prêmio de leitura porque Deus tem algo maior para você por isso que Eliseu foi o que foi porque tinha compromisso com o rei quando Eliseu orava ressuscitava mortos a farinha na panela multiplicava o azeite na putija se você crê no profeta de Deus receba nesta noite algo maior de Deus na tua vida o povo de Azeite que tem aqui o Senhor vai multiplicar nesta noite porque o Senhor é o Deus existente e vai dar a vitória para a tua igreja receba nesta madrugada o azeite que Deus é a tua vida em nome de Jesus aleluia é mentira satanás que todos que vão sair daqui nesta noite vão sair daqui abençoados que a sua história vai mudar isso é mentira tem pessoas que vão sair daqui hoje vão para casa e amanhã as suas contas está tudo atrasado aí o pastor Wanderlei a sua vida continua lá embaixo os quebrados vão bater na sua porta se não amanhã se gruda para com esse negócio de vim pregueja que toda esta noite vai ser abençoado na onda alguns vão sair os outros estão aqui, sabe por quê? por causa da cruz é por causa da cruz que nós estamos aqui nesta noite se você não está aqui por causa da cruz pode ir embora mas se é pela cruz que você está aqui, glorifica Ele nesta madrugada é o sangue dele que está sobre a sua vida nesta madrugada é o sangue dele é o sangue dele é o sangue dele é o sangue dele você não está aqui por que Deus tem algo para te dar você está aqui por que Deus já tinha algo muito maior que você não esperava o glória... é o sangue do anel lou Rick você adora Deus porque Ele é digno de toda um e de toda glória você adora Deus porque Deus fez coisas grandes pela tua vida eleva Esse negócio de chegar na igreja, sabe que tem muita gente desfiada, que não tem estrutura? Ele vem da igreja, alguém fala, hoje você sai abençoado, vem uma vez a mesma coisa, vem outra a mesma coisa, vem outra a mesma coisa. Ele não tem entendimento disso não, Deus, que Deus é esse? Fala comigo toda hora, fala comigo toda hora, nunca me abençoa. O Deus que você serve, se necessário for para te lapidar, você vai passar 40 anos no deserto com Ele, mas Ele vai te mudar, Ele vai te transformar. Você será uma nova criatura, você vai ter caráter, caráter de Cristo na sua vida. Eu amo você!